É dia do quê? Além de ser metadinha da semana, além de ser dia dos namorados, quarta-feira também é dia de a gente falar de educação aqui na Jovem Pan. E se a gente vai falar de educação, Marcelo Lima já tá com a gente. Fala, Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Eloy, tudo bom? Bom dia, estudantes. Aí, Marcelo, o seguinte, hoje o nosso papo é exatamente sobre o segundo semestre que já tá batendo aí na porta, né? A gente já tá praticamente na metade do mês de junho. Júlio, a galera vai pras férias e agosto começa o segundo semestre. E aí, Marcelo, quais os principais benefícios da turma entrar no segundo semestre? Primeiro, vamos começar perguntando se vale a pena entrar no segundo semestre. O que você diz pra gente, pro nosso ouvinte aqui da Jovem Pan, Marcelo? Legal, Eloy. Então, tradicionalmente, as faculdades, elas, ao longo dos anos, sempre tiveram datas muito marcadas de entrada. Sempre foi no começo do ano, ali janeiro e fevereiro, e meio do ano, julho e agosto. Então, o pessoal se acostumou muito com essas datas de entrada. Então, esse ano não é diferente, a procura está bem alta pra quem quer começar a estudar agora no meio do ano. E eu acho que é muito importante o ouvinte que se preparou durante todo esse ano, não deu tempo ainda dele entrar na faculdade no começo do ano, aí ele quis estudar melhor, saber melhor sobre as profissões, e agora ele está decidido. Então, agora vale a pena realmente ele procurar saber mais como entrar na faculdade agora no segundo semestre. E é pra isso também que a gente está aqui hoje, né, Marcelo? Vamos dar algumas dicas pra galera aí. Por exemplo, é o que eu estava comentando, os principais benefícios de entrar no segundo semestre. Porque tem benefícios também, né, Marcelo? Além daquele clássico que a gente já comentou outras vezes aqui no Falando de Educação, não fique esperando, vai estudar. Esse daí é clássico, tem mais algum? Sim, esse é o principal benefício. Então, o aluno que está pensando, poxa, o ano que vem eu faço faculdade, não precisa. Você pode já entrar agora, se você já está decidido qual profissão fazer, já está em vista qual instituição cursar e qual curso realmente deseja fazer pra seguir uma profissão adiante, pra que esperar? Sim. Então, já entra na faculdade agora. Já ganha o semestre, né, Marcelo? Já ganha o semestre, você já começa a se ambientar na faculdade e já começa com o pé direito aí no meio do ano. E eu sempre gosto de falar que o mais legal de você ser universitário, principalmente de humanas, é que você passa a poder ser um estagiário. Aí, isso é bom, né, Marcelo? O legal do estagiário é que você concorre com muito menos pessoas que quem só tem ensino médio. Sim. Então, você já parte de um seleto grupo que começou, iniciou um curso superior. Normalmente, o salário inicial do estagiário é muito parecido de um salário profissional de quem só tem ensino médio. Então, é mais fácil de você conseguir um emprego. E a remuneração é melhor. E a remuneração é bem parecida e a carga horária é menor. São seis horas com direito a férias. Vários benefícios, né, Marcelo? Vários benefícios. Agora, a gente falou do lado bom, né? Mas sempre tem alguns pontos, claro, né? Como tudo na vida, tem coisas boas e tem coisas que são mais difíceis de você lidar. E nesse caso do segundo semestre, também tem alguns pontos que é importante o aluno ficar ligado, né, Marcelo? Tem alguns pontos aí que são um pouco mais delicados, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que o principal ponto é que nem todas as faculdades ela inicia um curso novo no meio do ano. Então, o estudante que começar agora pode ser que ele seja inserido dentro de uma turma que começou no primeiro semestre. Então, começou ali em fevereiro. E aí ele vai ter perdido algumas matérias que você vai repor essas matérias no fim do curso ou durante as férias. Cada faculdade faz de uma forma. E você vai pegar uma turma que já começou. Então, a panelinha já está formada, as amizades já estão feitas. Então, é mais difícil você se enquadrar no ambiente social. Porém, cara, nada do que dois meses e duas festas façam... Não resolvam esse problema, né, Marcelo? É isso aí. Então, acho que essa é uma dica, né, de repente, porque é como você comentou. A gente tem os alunos que já estão lá desde o começo do ano, etc. O pessoal que está chegando no segundo semestre, nesse estilo de faculdade, vamos dizer assim, tem essa dificuldade, entre aspas, de fazer uma parceria, de juntar ali com a turma que já está há mais tempo. Além disso, Marcelo, como é que fica a questão das matérias? Que você comentou, né, que tem algumas faculdades que colocam no final. Porque quando o aluno entra no segundo semestre, nessa modalidade, onde ele entra no curso que já está em andamento, como é que ficam essas matérias? Umas colocam no final, outras colocam no feriado. Como é que fica nesse caso? Cada faculdade é de um jeito diferente? Primeiro, vamos diferenciar as modalidades. Tem a modalidade EAD e a modalidade presencial. O EAD acaba englobando o SEMI também. Se você entra no EAD ou no SEMI, você nem vai sentir essa diferença, porque a maioria das faculdades tem entrada bimestrais ou até semanais. Já no presencial, é capaz de você realmente entrar numa turma que já iniciou. Aí, no caso, as faculdades ou elas dão essas matérias que o aluno perdeu no fim do curso ou durante as férias. Entendi. Então, cada faculdade trata de um jeito, mas o importante é, você vai ter todas as matérias. Você não vai ficar sem o conhecimento completo, a carga horária completa para você se formar. Aí, você vai ali na secretaria e eles vão te dar mais informações, porque cada faculdade depende. Tem um formato diferente, mas isso é importante, porque de repente você... É aquela história, são vários degrauzinhos, Marcelo. Pô, legal, decidi que eu vou fazer uma graduação. Não, não espera o ano que vem, já vai agora. Ok, peguei uma faculdade que já tem uma turma em andamento, eu vou entrar. Beleza, procura se informar, vê direitinho todos esses pontos, aonde que você vai pegar, quais são as matérias que você vai ter que fazer, como que você vai fazer essas matérias depois. E, com certeza, o pessoal vai dar toda a informação. O importante é você ir. Tipo assim, né? Vai! Depois a gente acerta todo o restante, que sempre tem formatos para isso. Agora, tem instituições que não são assim, né, Marcelo? Os alunos podem entrar em qualquer mês, independente de ser começo do primeiro, do segundo semestre. Certo? É isso aí. Então, fala um pouco para a gente disso, Marcelo. Então, no caso da UFBRA, por exemplo, que é a nossa patrocinadora, ela tem entradas, tanto no presencial quanto no EAD, imediata. Então, você acabou de fazer sua inscrição, não importa o tempo, qual mês que é, você já começa a estudar. Então, é muito legal porque o presencial, normalmente, as faculdades são um pouco mais engessadas. Na UFBRA é muito mais dinâmico. Então, eles já fizeram a grade curricular, de forma que o aluno quis se matricular, agora ele já começa a estudar. Lembrando que a UFBRA, ela toma muito cuidado com a qualidade. Então, é uma faculdade de nota 5 no MEC, nota máxima. Máxima. E com as menores mensalidades do mercado. Realmente, são mensalidades que, quando eu comparo, a gente tem aqui cerca de 17 faculdades privadas na região, e eu comparo os principais cursos, a mensalidade da UFBRA é bem barata, porque o projeto da UFBRA é para incluir a maior quantidade de alunos possíveis. Já foi construído, já tendo em mente isso. A gente tem uma quantidade maior, uma possibilidade maior, inclusive, dos alunos entrarem a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo para o ensino, e aí, consequentemente, também consegue um valor mais acessível para a turma. É legal até deixar claro qual é essa mágica. A mágica se faz da seguinte forma. Quando a faculdade é pequena, os custos fixos dela acabam sendo divididos por menos aluno, porque ela tem poucos alunos, a mensalidade tem que ser mais cara. Quando o projeto já vem em uma escala maior, e a gente vem acompanhando o crescimento do UFBRA hoje com 12 mil alunos no Brasil inteiro, você consegue diluir os custos fixos para mais alunos e você consegue baixar a mensalidade. Então, assim, é bem óbvio, é bem claro, mas às vezes as pessoas me procuram e falam Pô, por que é tão barato? Os professores devem ser ruins? Não, não é nada disso. É igual condomínio. Quanto mais gente estiver morando no prédio, menos você vai pagar de condomínio, né, Marcelo? Adorei sua analogia. É exatamente isso. Mais ou menos por aí, né? E, além disso, né, Marcelo, como a UFBRA é nossa parcerona aqui do Falando de Educação, você que está acompanhando aqui a Jovem Pan, se você for presencialmente, for lá fazer uma visita para o professor Alexandre, né, no campus que fica lá no centro, na Dozana e Ricardo, 335, hoje, até às 4 da tarde, além de todos esses benefícios que a UFBRA tem, você ganha um desconto extra, porque estava aqui ouvindo a gente, né, Marcelo? É isso aí, o professor Alexandre, que é o reitor do UFBRA, está sempre lá disposto a mostrar o campus, quais são os diferenciais da faculdade, e ele dá um desconto especial ainda, ele tem ali umas cartazinhas na manga, que quando o aluno chega ali, conversa com ele direitinho, ele consegue... É o famoso cara a cara ali, sempre tem um desconto melhor, né? Acesse o site também, aí você já dá uma conferida até antes de você ir, ufbra.com.br. Marcelo, agora voltando a falar dessa questão que a gente está conversando aqui, sobre os alunos entrando na graduação no segundo semestre. Como é que fica a questão das bolsas? Porque eu sei que no começo do ano, principalmente, é mais comum até, né, o aluno conseguir uma bolsa, conseguir um desconto extra e tal, até pelo próprio que era o Bolsas, né? E para o segundo semestre, como é que fica? É possível isso também? Sim, além dos programas de governo, que é o Sisu, Prouni, Fies, Fies, o aluno consegue uma bolsa por esses programas se ele fez o Enem, tá? Então... Ó, ponto importante. Ele tem que ter feito o Enem para ele poder pleitear ali uma condição. E também tem que ter algumas questões sociais. Então, por exemplo, no caso do Fies, a família, a renda familiar não pode ultrapassar 2,5 salários mínimos. Então, tem algumas questões ali... Algumas regrinhas que têm que ser seguidas, né? Então, se o aluno não se enquadrar nessas regras de programas de governo, existe sempre a oportunidade de você estudar em uma faculdade privada via Quero Bolsa. O Quero Bolsa é uma startup aqui de São José dos Campos, do qual eu faço parte. A gente já colocou mais de 1 milhão e 300 mil alunos em faculdades via bolsas de estudos com bolsas de até 80%. Então, realmente ajuda bastante o aluno. A gente entra em contato ali com mais de 1.300 faculdades. O Brasil inteiro negocia ali uma bolsa de estudos, um percentual, coloca à disposição no site do querobolsa.com.br e o aluno que chegar primeiro é dele. Então, é uma bolsa que a gente chama de oportunidade, porque você não precisa comprovar renda, não precisa comprovar... Está disponível lá. ...questão social, não precisa ter feito o Enem. Você pode fazer uma prova no próprio Quero Bolsa, que se chama PENEM, que é o Enem privado que nós criamos. Você faz a prova e você está apto para entrar nas faculdades que aceitam a nota do PENEM e você consegue fazer ali todo o processo de inscrição e começar o sonho da sua faculdade. Perfeito. Aliás, falando em começar a faculdade, para a gente encerrar o nosso papo de hoje, Marcelo, acho que exatamente esse é o ponto importante. Embora a gente já tenha falado bastante sobre a questão do decidiu estudar, vai estudar, não fica esperando, né? Mas o que os alunos têm que avaliar na hora dessa decisão? Não, beleza, vou entrar na faculdade agora mesmo, no segundo semestre. O que você considera que é mais relevante para os alunos avaliarem na hora de tomar essa decisão? Interessante, que quando eu estava preparando a pauta desse programa, um aluno entrou em contato comigo, o Rafael, Rafael da UALIB, e a gente conversando, eu consegui extrair bastante dúvidas que permeiam a cabeça desse estudante para a gente poder trazer esse programa para cá. Então, um abraço, Rafael. Para a gente conversar hoje sobre isso. Valeu, Rafael. Obrigado aí, hein? Então, acho que o que o aluno principal tem que levar em consideração é a questão da sua motivação pessoal. Então, se ele realmente está decidido qual faculdade fazer, qual curso fazer, não tem por que esperar. Vá até a faculdade, conversa com os professores, conversa com profissionais daquele curso que ele pretende fazer para ele extrair mais conhecimento na prática, porque a faculdade te dá bastante do teórico, mas é na prática que você vai aprender no estágio. Então, é importante o aluno pesquisar bastante, conversar com a maior quantidade de pessoas possíveis e visitar o campus da faculdade. Falar, eu tenho interesse de estudar naquela faculdade que eu sempre passo perto. Entra. Vai lá. Conversa com o coordenador de curso, ele está lá para isso. Ele vai deixar você assistir uma aula, ele vai visitar o campus com você, vai mostrar ali cantina, estacionamento, xerox, como é que é o ambiente. Vai fazer um tour pelo campus e é legal isso, né, Marcelo? É uma delícia, eu adoro. Eu conheço mais de 500 faculdades pelo Brasil inteiro. Olha só. É um ambiente muito gostoso de você conviver. Bacana, Marcelo. Bom, a gente terminou o nosso papo de hoje. O tempo não para, é uma coisa impressionante, mas a semana que vem, quarta-feira, estamos esperando você aqui novamente, tá bom, Marcelo? Valeu mesmo. Combinado, Eloy. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta, então. Grande abraço. E aqui na Jovem Pan, agora a gente vai com Lighthouse Family. Jovem Pan. E aqui na Jovem Pan.